O vírus não é a única preocupação sanitária. Alguns riscos ao país podem vir dentro da bagagem dos passageiros. Ele chegou de camarões, com produtos alimentícios na bagagem, praticamente todos não industrializados. Você já veio para o Brasil antes? Não. É? Sabe que tem muita coisa que você trouxe aqui que não devia estar na sua mala. A mulher que recomendou isso para mim, ela tem um restaurante. Na Praça da República. Tá. Você está vendo que está revestido de folha? Isso aqui é uma parte de planta. Então você não pode trazer esse tipo de produto na tua bagagem. Isso é para conservar? Eu sei, eu sei, é para conservar, mas o fato de ele estar com folha, eu te proíbe de trazer. Yucca. Yucca cozida. Yucca. Yucca, sim. E você faz com o que a yucca? Isso aí vem com peixe, ela abraça. Ele estava levando esses produtos, inclusive, para um restaurante, o que também viola nossas regras de vigilância sanitária. Eventualmente ele poderia estar servindo esses produtos lá no restaurante, produtos que não estão sujeitos à fiscalização nenhuma das autoridades brasileiras e possivelmente podem estar veiculando algum tipo de problema. Carne também. Carne seca, aquele que você comia, isso você come? Pois é. Ele não deve trazer na bagagem, tá? Somente industrializado, com autorização. Tá? Grãos, a mesma coisa. Então pulou um insetinho daqui agora. Não dá nem para medir o impacto disso, se algum desses insetos ache um ambiente adequado aqui para se reproduzir e começar a atacar nossas plantas, nossa agricultura. Pode trazer uma bactéria ou um fungo, alguma coisa que a gente eventualmente não tenha. A questão da fiscalização aqui no aeroporto, ela está em um contexto muito maior, que é o de defesa agropecuária. Então a gente está, na verdade, tomando conta de uma das portas de entrada, né, de possíveis agentes veiculadores de doenças para nossas plantas, nossos animais, tá? Comida rica, boa comida. Isso aqui não é, não é? O que é isso? Isso é um remédio para fiebre. Feito do quê? Isso é planta. Plantas naturais. Aqui seria, acho que, a única exceção dentro de tudo que você trouxe aí, tá? Isso aqui não tem como mesmo, tá? Ali é por causa das folhas. Os viajantes só podem trazer em suas bagagens alimentos que sejam para consumo próprio e que estejam processados, rotulados e com certificação sanitária. Então, no caso, praticamente tudo que você trouxe aqui de alimento... Toda comida. É, então. Não pode, tá? Comida, rica, boa comida. Se quiser. Se quiser. Infelizmente, não pode, não. Ele parece não ter entendido, a princípio, qual era o enfoque da fiscalização, né? Isso se vai quedar aqui. Não vai... É, não pode. Na verdade, todos esses produtos, eles tinham uma razão de ser para ter ficado aqui. A gente não poderia estar liberando, quanto mais para um restaurante. O que você fez não é um crime, mas você não deve trazer. Quando você traz, você tá sujeito a perder na alfândega, porque ele não tá na conformidade com a legislação brasileira. Tá tudo bem. Você pode seguir. Só evitar de fazer das próximas vezes. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tchau.